A corrupção, o enfraquecimento da economia e a inflação foram os principais fatores que levaram os eleitores a trocar de candidato na última hora. O último debate da Globo foi decisivo para clarear as intenções de voto. Votei a S. E por que o senhor decidiu mudar? Porque era o mais parecido com a Marina Silva, não queria a Dilma. Por que o senhor não queria a Dilma? Ah, está muito roubalheira, né? Está muito falta de governo mesmo, né? Estão governando para eles, não para nós. Olha, nos termos de ele querer trabalhar mais o Brasil no crescimento, não na manutenção dos pobres no Brasil. O que a Dilma está fazendo é isso, manutenção do pobre. É como se quisesse que o pobre se mantesse pobre. Então, dá trocadinho para o pobre. E o Aécio, eu acho que ele quer trabalhar para todos ganharem dinheiro, não para fazer manutenção do pobre. Por causa do debate. Eu estava segura em votar em uma pessoa e achei que ela não foi tão legal no debate e mudei de opinião. Eu votei na Dilma no primeiro mandato dela e agora o Brasil está em derrocada. E no último debate na Globo, realmente fiquei convencida de que é tudo sonho e ilusão. Ela não executou nada, acabou com o plano do Lula, do trabalho que o Lula fez nos dois mandatos. E agora ela está na derrocada e o Brasil está descendo ladeira abaixo, feito um caminhão desgovernado. Ah, foi o debate que eu assisti. Assim, é difícil explicar o que é mais honesto, o que estava sendo mais sincero nas palavras, entendeu? O senhor mudou o seu voto? Mudei. Por quê? Oi? Bom, o meu candidato não veio para o segundo turno, então tive que mudar. Simples, direto. Estou escolhendo como eu vi o Machado de ontem, qual sistema de corrupção eu vou votar. Eu resolvi votar no Aécio ontem para mudar alguma coisa, vamos ver o que vai acontecer. Isso eu resolvi ontem. Eu vi que o país parou de repente, as coisas estão muito ruins, estão subindo tudo, estão muito caras as coisas, nossa, sumiu tudo, o mercado está muito difícil e vai subir mais as coisas ainda, a gasolina vai subir mês que vem, então estão muito ruins as coisas. Mudei, eu ia votar na Dilma, decidi votar no Aécio. Por quê? Porque a Dilma está defendendo a Bela da Roubalheira do PT, ela não esclarece nada, ninguém é justificado, já o Aécio parece estar mais preocupado com a política. Mudei. Por quê? Ah, não botei muita fé nas campanhas do Aécio e voltei na Dilma. Então, primeiramente eu ia votar nulo ou branco, e depois eu me decidi por um candidato devido às propostas e devido a ver o que ela fez nesse período que ela já foi presidente, que no caso é a Dilma. Por Minas não ter votado nele como presidente, pelo histórico de corrupção e porque eu acho que a Dilma tem um histórico de luta pelo Brasil e ele sempre recebeu tudo meio de mão, assim, de mão para mão. Ele foi escolhido devido ao passado dele, a família dele e a Dilma lutou pelo que ela quis. Mudei. Por quê? Porque a Dilma começa e não termina. Promete e não cumpre. E o Aécio gostei da palavra dele. Eu espero que vá fazer alguma coisa. Ele fala uma vez e repete a mesma coisa, ele não muda. E a Dilma muda. Por causa dessa corrupção que está acontecendo atualmente, né, essas informações que estão havendo aí, então, por um país melhor, a gente prefere mudar o voto. Pelos debates que a gente tem apresentado, visto na televisão, então, esses são os motivos aí, a corrupção, a falta de definição de alguns candidatos, então, resolvi mudar meu voto. Foi nessas últimas semanas aí que eu parei para analisar, a gente sentou, sentei com a esposa, a gente resolveu conversar sobre o voto e a gente resolveu mudar. E eu mudei pelo seguinte, vamos tentar, né, uma outra pessoa nova, né, aí vamos ver, dar uma chance para ele. Foi no momento que eu fui votar, que eu entrei e que fui escolher, entendeu? Aí eu cheguei e falei, vai nesse. É porque, pela conversa, pelas palavras que saíram da boca do candidato, eu achei que ele seria o candidato excelente para resolver os problemas que teriam que ser resolvidos aqui no Brasil, né. E eu assistindo o debate, eu achei que eu deveria, porque a minha família mesmo falou assim, é, você vai votar em tal. Eu falei, não, eu vou votar onde eu quero mesmo, porque é o candidato que eu acho que é certo votar nele. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti